Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos falar sobre Elias Mookibel e Roninvon, mais precisamente sobre a música Carpinteiro. É que Roninvon pela primeira vez falou uma das histórias bastante engraçadas envolvendo a música. Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você celebrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para você ficar a poder de tudo que eu posto aqui no canal. Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Léo Magalhães, o porquê que o Nordeste gosta tanto do cantor Léo Magalhães. Caso você queira ver este vídeo de curiosidade, eu vou deixar o link aqui em cima no card e também vou deixar no finalzinho deste vídeo para você ir lá e dar aquela velha conferida. Pois é rapaziada, como vocês sabem, Elias Muckibel está estourado em todo o Brasil participando de inúmeros programas de televisão com inúmeras músicas estouradas também. Ele que estourou com a música Carpinteiro, mas agora já tem outras músicas aí fazendo sucesso. E recentemente ele participou lá do programa do The Noite com Danilo Gentili e pela primeira vez ele encontrou Ron Yvon, o primeiro intérprete dessa música aqui no Brasil. E Ron Yvon elogiou bastante Elias Muckibel por ele estar fazendo sucesso com a música e ele contou uma história pra lá de engraçado o que aconteceu com ele lá atrás, uma vez em que ele foi fazer um show no estado do Maranhão. Mas enfim, eu vou mostrar este vídeo aqui pra vocês, eu gravei a tela do computador para não dar direitos autorais. Eu espero que vocês me compreendam um pouco nessa parte, porque como vocês sabem, se a gente utilizar imagens de programas de televisão, dar direitos autorais, eu posso estar correndo o risco de levar um strike aqui no canal. Mas enfim, eu vou deixar este vídeo aqui pra vocês bastante interessante, vídeo de curiosidades e com certeza você vai gostar muito. Vamos ver. Estamos de volta com o maior meme, o que mais viralizou no Brasil este ano até o momento, Elias Muckibel, do Orlandinho e do Trio do Brega. Ô Roni, conta pra mim como é que foi a primeira vez que você escutou o pessoal dançando a sua música. É de 50 anos atrás. Não, 50 anos atrás, eu gravei há 54 anos atrás. 54 anos atrás. Quando eu vi o Orlandinho e o pessoal dançando e o Elias cantando, você não vai acreditar, foi quando a Ivete mandou pra mim e ela dançando com o Marilho e com a filha. A Ivete sangrava? É. Eu disse, o quê? Essa música eu gravei há tanto tempo, porque a história é muito simples. Antigamente, os discos tinham que ter 12 faixas, né? Os álbuns, os long play, eu sou um dinossauro perto de vocês, são todos com idade pra serem meus filhos. Então assim, faltava uma música. Só tinha 11. Aí o pessoal da gravadora disse, precisa de mais uma. A gente não tinha música pra gravar. E eu tinha recebido um disco de presente do Bob Darin, que era um ator que cantava. Bob Darin, é o que canta, é, Mac the Knife. Exatamente, ele canta um monte de coisa e é bom ator também. E Samuel, seu disco, If I Were a Carpenter. Ele se puxa ali. Como é dele essa música? Bob Darin? Não, não, é do Tim Harden. Ok. Bom, e aí, um amigo meu, da própria gravadora, o Antônio Carlos, resolveu fazer a versão. Nós entramos no estúdio pra gravar. Tudo bem. Acontece, Danilo, que nesse non-play, nesse álbum, tinha a praça. Ninguém ouvia outra coisa. Era a praça, aquela coisa. E a abertura da praça é nossa até hoje. Exatamente. Arrebentou a praça, vendeu milhões de discos. Só que o Carpinteiro foi lançado no norte e no nordeste num compacto. Um disco aquele pequenininho, que tinha uma faixa de um lado e a faixa do outro. E foi lançado num compacto duplo, que tinha duas de um lado e duas do outro. Como era o nome do compacto? O Carpinteiro. Arrebentou lá no norte e no nordeste, mas aqui no sudeste e no sul, ninguém sabia o que era isso. Nem eu sabia. Por isso que o Eliezer canta há 15 anos a música, você cresceu ouvindo a música. Agora, tem uma história triste, que eu quase morri. Por quê? Bom, eu tava fazendo um show na terra, eu tava na sua terra, Eliezer. Já sei, é um pequeno detalhezinho que você já me passou. Eu tava no Maranhão, no interior do Maranhão, numa cidade chamada Bacabal. Fazendo um show grande, daquele de 30, 40 mil pessoas. E o palco era, quer dizer, era um campo de futebol aberto. E todo mundo com a cabecinha aqui, né, no palco. Aquela coisa de a banda atrás e você largando o sarrafo aqui. Bom, de repente, um desavisado, o primeiro que tava aqui, cante o Carpinteiro, cante. Eu disse, que raio de Carpinteiro é esse? Eu não me lembrava da música. Nem você lembrava. Nem eu me lembrava. Já tinha gravado. Já tinha gravado. No nordeste foi um puta sucesso e o Rolivão não lembrava. E eu olhava pra banda e a banda disse, acho que foi aquela que você gravou. Aí é verdade, mas quieto. E o cante e o Carpinteiro, viu? Nervoso, não sabia, nem a banda, nem a ninguém sabia letra, nem a gente não sabia tocar. Aí o cara chega assim, ele é uma farsa. Ele é uma fraude. É um sósia, mentiroso. E todo mundo aqui é desespero, né? O cara já, mamado no último nível. Eu entendi. De repente, ele chegou e falou assim, se você é Rolivão, cante o Carpinteiro. Cante. Meu Deus. Puxou um canhão pra cima de mim. Cê tá brincando. Eu não sei como é que eu não fiz xixi na calça. Cê tá brincando. Rapaz, o cara puxou um revólver. Você cantou o Carpinteiro? Não. Minha gente pensou que puxou. Não, eu sabia. Aí a minha segurança, a segurança do show. Foi aí que nasceu a dancinha. Você trancou e ficou assim. Você contou. Aí você não revólver, enfim. O cara só que ele ouviu o Carpinteiro. E tem o show, o que é, acima do Espírito Santo, é faixa de abertura, o Carpinteiro. Então, quando a gente tinha o show no Nordeste, a primeira música que a gente cantava com a banda era O Carpinteiro. Eu não queria ir a um tiro de novo, né? Porque eu cheguei a levar, mas era quase isso. Cantava todo o repertório, mas era obrigatório cantar o Carpinteiro. Que maluco. Pois é. E agora, 54 anos depois que cê gravou o Carpinteiro pra preencher uma faixa lá do LP, Cara, a música do mundo é redondo, o Deus é o Carpinteiro, sei lá, é qualquer coisa nesse nível, né? Mas foi muito bom, porque me devolveu a juventude de uma maneira absurda. Porque é uma coisa que não tinha nenhuma expressão pra gente. Mais uma num disco. Só tinha 11 e essa foi a 12ª. E o Elias, desde criança, ouve o Carpinteiro. Com certeza, desde criança. Meu pai tinha um rádio daqueles... Aqueles rádios que eram móveis. Parecia assim, uma com aqueles tatuos. Sim. Toda vez que meu pai ligava o rádio, na madrugada, a gente precisava pegar o animal aqui, pra esses lados daqui, aí. Muita gente conhece, que temos no Nordeste, né? Um jumento, pra colocar a cangaiazinha, pra caminhar 7 quilômetros, pra ir pra roça. E meu pai ligava o rádio, e a gente ouvia as canções, aquelas canções das antigas, que é a música hoje, conseguiram fazer uma bagunça com uma música que hoje, que ninguém sabe, que ninguém canta. E as músicas que tem essência são as músicas daquele tempo. Eu sempre no... Eu tenho um carro velho que tá até parado lá num posto aqui, depois de Bacabal, que eu deixei pra vir pra cá. Um pendrivezinho que eu uso. Só eu uso aquelas músicas mais das antigas, porque tem letra, tem sentido. Bem-vindo ao clube! É, isso mesmo. O Rony Von cantou com o filho, né? Cantei. Com o Léo Von? Não, foi no meu canal. Fez uma jam session. Fez uma jam session com o meu filho. Você lembra como é que é? Então, fizemos sim, na garagem da minha casa. E tocaram, cantaram com o carpinteiro. Eu cantei o carpinteiro. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Rony Von, falando uma história bastante engraçada, que o cara foi logo lá e puxou logo o trabuco. Pá! Muito engraçada essa parte aí, rapaziada. Mas assim, Elias Munkbell está fazendo sucesso em todo o cenário nacional. Muito merecido o sucesso dele, cara. E assim, é aquele ditado, a gente nunca podemos ter muita pressa, porque na hora certa, Deus faz acontecer. E isso que está acontecendo aí com a carreira de Elias Munkbell é surreal. Ele que participou em diversos programas de televisão. Só falta aí no Faustão, né? Alô, Faustão. Antes de você sair da Globo aí, vamos dar uma oportunidade a Elias Munkbell, porque esse cara merece muito. Mas enfim, rapaziada. Deixa aí aqui nos comentários o que você achou dessa história aí de Rony Von. O que você acha de Elias Munkbell e da música Carpinteiro? Bom, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Tamo junto.